hora de falar de coisas gostosas e vocês sabem que falou em doce é comigo mesmo porque eu sou um bom garfo e eu tô gente quase todos os dias eu tenho chamado a pane de nani aqui em casa para me entregar suas delícias então nós vamos conversar com a fé direto lá da pane de nani oi gurinhas tudo bom saudades de vocês com cafezinho né ver ver esse jeito assim me diz uma coisa fé vocês têm salvado os meus dias de reclusão com as delícias da pane de nani e muita gente tá pedindo as delícias da pane de nani em casa não é como é que funciona gurias tem coisas novas todos os dias não é a gente reduziu um pouquinho a a variedade de produtos para poder atender e todos os produtos são sob encomenda ou seja são todos novinhos como sempre continuamos mantendo a qualidade o pão chega quentinho o pão chega quentinho a gente está com entregador nosso não é aplicativo claro que tem um aplicativo mas o nosso entregador tá a gente deu todas as instruções para ele conforme a a oms de manter luvas máscaras além do álcool gel tá ele não entrega de moto ele tá fazendo com o meu carro as entregas ele chega aqui em casa de luva de máscara nos entrega tudo assim na maior a sepsia possível claro com certeza a mesma coisa a gente não tá manipulando os pães com as mãos a gente tá fazendo tudo com luvas tá aquela luva descartável fez o lixo e fêmea fala uma coisa além de tudo que vocês têm para entregar das delícias dos doces dos salgados vocês têm um cafezinho daqueles é porque quem tá em casa quer tomar um cafezinho com certeza a gente tem um cafezinho tá com sugestões agora deles vai passar para vocês os nossos cafezinhos Fala Deise para não terminar a gente pode estar com cafezinho por mês assim ah que legal o pessoal pode pedir pelo whatsapp que eu faço toda a instrução e o tipo de café que a gente tem também porque é um café moído mas é um café diferente não é igual aquele café que a gente compra de outras marcas aí que a gente vê mas esse café é especial porque ele é gourmet a Fernanda já tá tomando pra dar vontade na gente né Feia tomando como pessoal de casa no papinho Feia me diz uma coisa é possível entregar as pizzas, pães, cucas, bolinhos, salgadinhos tudo que a pessoa encomendar né todas as variedades além disso é possível entregar as comidinhas congeladas também que são maravilhosas e eu quero dizer aqui para vocês as comidas congeladas da Feia são da Salivari que é aquela marca que a gente fala que tem comidas assim com gosto super caseirinho não é Feia isso mesmo além disso a gente está com a linha para quem não quer engordar durante a quarentena a linha fitness, low carb e vegetariana é porque senão a gente vai sair rolando depois da quarentena rua abaixo mas o que eu acho assim né Feia já que estamos passando por essa situação vamos tratar de nos reinventar de passar com ânimo e bem alimentados não é? de preferência com pane de Nani não é gurias? de segunda a sexta das onze até as dezoito mas o ideal é pedir mais no início do dia para vocês poderem se programar não é? claro que a gente está fazendo todas as coisas à medida do pedido é isso aí gurias super obrigada viu? muito obrigada por vocês continuarem nos trazendo essas delícias em casa eu vocês sabem que não vivo sem pane de Nani depois que eu experimentei não tem como largar tá? um super beijo para vocês e espero que em breve a gente possa se abraçar tá? beijo tchau tchau tchau